Lisboa está na corrida para o prémio final do concurso Mayor's Challenge. No total, concorreram 155 cidades europeias e a capital portuguesa é uma das 21 finalistas. O galardão é atribuído pela Fundação Bloomberg Philanthropies, que considerou os projetos apresentados pelas cidades do Velho Continente como ideias arrojadas e criativas capazes de transformar a vida dos cidadãos. O projeto apresentado por Lisboa tem como objetivo captar e transformar em eletricidade a energia desperdiçada no tráfego urbano e resulta de uma parceria com a empresa Wadip numa investigação desenvolvida pela Universidade da Beira Interior. O presidente da Câmara Municipal de Lisboa trocou por miúdos a mais-valia deste projeto para a cidade. Em termos não técnicos, os carros, ao movimentarem-se, produzem um movimento de oscilação do solo que gera energia cinética que pode ser convertida em fonte geradora de eletricidade. Essa eletricidade pode ser vendida à rede e com as receitas da venda à rede financiamos de uma forma inteligente e sustentável os programas que temos de mobilidade inclusiva e de mobilidade elétrica. Esta ideia é uma ideia que surgiu desta parceria e é um bom exemplo de como as cidades podem ser espaços de laboratórios vivos, abertos à criação e que possam ser centros difusores de conhecimento, de novas práticas e que possam ter capacidade para transformar problemas em oportunidades. O grande vencedor, que será conhecido no outono, recebe um prémio de 5 milhões de dólares, sendo ainda atribuídos quatro outros no valor de um milhão cada. O verdadeiro, que será conhecido no outono, recebe um imp aqui para ser conformado a sua populămça.